Dom Rodolfo Weber, bispo de Passo Fundo, é o anfitrião do Encontro dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB, às dioceses do estado do Rio Grande do Sul. O encontro acontece até amanhã, dia 1º de dezembro, na Casa de Retiros. Este nosso encontro de final de ano é o primeiro presencial depois de dois anos, num lugar amplo, arejado, onde é possível também cumprir as normas de proteção. Então, este encontro sempre tem duas finalidades. Um é tratar assuntos próprios do Regional da CNBB. E ocupamos a metade do tempo com partilha. Cada bispo partilha com os colegas como é que está vivendo, o que está sentindo, suas preocupações, suas dores. Então, o encontro de tratar temas de pastoral, mas também o encontro para tratar temas de partilha de vida, para estabelecer os laços, fortalecer a amizade, nos animarmos mutuamente.